Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no pátio ETL Tamboril, ramal do sertão KM812 Estamos aguardando aqui um trem de carga geral Com a carga de cal que vai para a Bahia KM812 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 KM912 KM912 Vamos lá. Pessoal, esses vagões parados aqui no Pátio do Tamboril são vagões do trem Prefixo J para Pirapora. A carga deve voltar agora em fevereiro. Por isso estão esses vagões parados aqui.